Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início ao nosso evento de hoje. Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao evento As Contribuições do Continente Africano para a Economia do Estado do Rio de Janeiro. A experiência da Feira Internacional de Luanda, que está sendo realizada pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. Informamos que as dúvidas serão respondidas por e-mail. Por isso, solicitamos que quem desejar fazer perguntas preencha o formulário que será entregue pela equipe do fórum e encaminharemos aos convidados para respondê-los. Gostaria de convidar para compor a mesa de honra Deputada Tia Ju, segunda vice-presidente da mesa diretora da Alerje Frederico Lima, subdiretor do Fórum Permanente Matheus de Sá Miranda Neto, cônjuge geral da República de Angola Sebastião Médici, subsecretário-executivo de Desenvolvimento Econômico da Indústria e Comércio e Serviços. Senhor Arcanjo Carlos Pimenta, presidente da Conspa Interconsultoria Pan-Africana Internacional. Os demais ainda não se encontram no local. A senhora Priscila já chegou. A senhora Priscila Cadete, presidente do Conselho Pan-Africano do Brasil. Passo a palavra à segunda vice-presidente da mesa diretora da Alerje responsável pela condução do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro Deputada Tia Ju. Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores. Ah, que lindo, alguém gritou bom dia aí. Bom dia, gente! É isso aí. Quem tem um inverno com sol lindo, maravilhoso, como esse do Rio de Janeiro? Só o Rio de Janeiro, não é? É uma terra muito abençoada. É uma honra estar nessa manhã de segunda-feira com representantes da Alerje no comando do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico, discutindo uma pauta tão importante que é a relação entre o Estado do Rio de Janeiro e o continente africano. Em particular, a estreita ligação com Angola e sua capital, Luanda. Essa relação não apenas histórica, mas também econômica, tem se mostrado crucial para o desenvolvimento mútuo e para a promoção de oportunidades de negócios promissoras. O Estado do Rio de Janeiro e Angola compartilham laços profundos que remontam aos tempos coloniais, quando intercâmbios comerciais e culturais começaram a florescer. Hoje, esses laços se manifestam de maneira ainda mais robusta através de iniciativas como a Feira Internacional de Luanda, a FILDA, um dos eventos mais importantes do continente africano no âmbito empresarial. A FILDA não é apenas uma vitrine para as oportunidades de negócio em Angola, mas também um ponto de encontro para empresários e investidores de todo o mundo, incluindo aqueles do Estado do Rio de Janeiro. Em sua última edição, a FILDA atraiu mais de 20 mil visitantes e contou com a participação de aproximadamente 800 expositores de diversos setores, desde infraestrutura até tecnologias e serviços financeiros. Para o Estado do Rio de Janeiro, participar da FILDA não é apenas uma estratégia de expansão de mercado, mas uma oportunidade para fortalecer laços comerciais com Angola e explorar novos horizontes em um dos mercados mais dinâmicos da África. Nos últimos anos, o comércio bilateral entre o Estado do Rio de Janeiro e Angola tem crescido significantemente, alcançando cerca de 500 milhões de dólares em 2023, com destaque para exportação de produtos como máquinas, equipamentos eletrônicos e produtos químicos. Além do comércio, há um potencial enorme para cooperação em áreas como a infraestrutura, energia renovável, agricultura e turismo. O Estado do Rio de Janeiro, com sua expertícia em petróleo e gás, pode contribuir significantemente para o desenvolvimento sustentável de Angola, enquanto Luana, por sua vez, oferece um mercado crescente e dinâmico para produtos e serviços brasileiros. Portanto, é imperativo que continuemos a fortalecer esses laços econômicos e promover uma colaboração ainda mais estreita entre o Estado do Rio de Janeiro e Angola. Através de eventos como a Filda, podemos não apenas explorar novas oportunidades de negócio, mas também enriquecer nossa compreensão mútua, promovendo o crescimento econômico sustentável e a prosperidade para ambas as regiões. O futuro das relações entre o Estado do Rio de Janeiro e Angola é promissor e depende do nosso compromisso contínuo com a inovação, a cooperação e o desenvolvimento econômico sustentável. Vamos trabalhar juntos para construir um futuro mais próspero e colaborativo para nossas comunidades e para nossas futuras gerações. Muito obrigada. Quero saudar a presença do senhor Lucas Lima, embaixador do Conselho Pan-Africano, o Biratã José de Souza, secretário-geral da Federação Nacional Afro-Brasileira, Rosângela Soares Barbosa, presidente da Black Society School, Célia Domingues, presidente da Amebrais, Cícero Augusto Nogueira, presidente do Instituto Terra Nova, Isaia Joaquim Dutra, CEO-geral de conteúdo da Gazeta Paulista, Célia Machado Guimarães, diretora de gestão estratégica do Cefete Rio, Joelson Lima Silva, diretor comercial, Tamandaré Technology, Pâmela Cristina da Silva Pinto, presidente da Amprute, perdão se eu falhar no nome, Kofi Malvuman, presidente nacional da Associação Nacional pelo Bem-Estar dos Refugiados e Imigrantes no Brasil, Luciana Meirelles, de Deus, produtora da Azebulum, Nádia Araújo, diretora da Estampa Brasil. Passo a palavra à deputada Tia Ju. Bom, para darmos início ao evento, passamos a palavra ao subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Frederico Lima. Bom dia. Senhoras e senhores, é com grande satisfação e honra que hoje estamos início a este evento tão significativo. As Contribuições do Continente Africano para a Economia do Estado do Rio de Janeiro, a experiência da Feira Internacional de Luanda. Este fórum não apenas celebra as fortes relações entre Angola e o Brasil, mas também destaca os inúmeros benefícios econômicos e culturais que emergem dessa interação. Gostaria de começar cumprimentando Tia Ju, os membros da mesa, os organizadores, aos ilustres palestrantes e a todos os participantes que se reuniram aqui para discutir e compartilhar conhecimento sobre um tema tão relevante. As relações entre o Brasil e o continente africano são profundas e históricas. Desde os tempos coloniais, nossos destinos têm sido interligados, formando uma rica tapeçaria que tinha influências culturais, sociais e econômicas. O Estado do Rio de Janeiro, em particular, tem sido o testemunho vivo dessa conexão, com raízes africanas profundamente entrelaçadas em sua cultura, música, culinária e tradições. A Feira Internacional de Luanda, ou Filda, é um exemplo emblemático das oportunidades que surgem enquanto nações se unem em prol do desenvolvimento econômico e da inovação. Realizada anualmente em Luanda, Angola, a Filda é uma plataforma vital para empresas locais e internacionais apresentarem seus produtos, explorarem novos mercados, estabelecerem parcerias estratégicas, inspirar novas abordagens e soluções em setores como energia, agricultura, tecnologia e serviços. As interações comerciais e culturais decorrentes da Filda, com certeza, trazem impactos positivos diretos e indiretos para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a transferência de conhecimento e tecnologia, promovida por essas parcerias, são um potencial catalisador para o crescimento econômico sustentável. À medida que olhamos para o futuro, é imperativo que continuemos a fortalecer e expandir essas relações. A Filda e outros eventos de colaboração internacional são essenciais para construir pontes que transcendam fronteiras geográficas, promovendo um crescimento econômico, inclusivo e sustentável. Devemos continuar a incentivar a participação de empresas brasileiras em feiras, em eventos internacionais, explorar novas oportunidades de cooperação e, acima de tudo, celebrar a riqueza da diversidade que essas interações trazem para a nossa economia e cultura. Em conclusão, senhoras e senhores, a experiência da Vida Internacional de Luanda nos mostra o imenso potencial das relações entre os continentes africanos e o Estado do Rio de Janeiro. Juntos, podemos transformar desafios em oportunidades, construir um futuro mais próspero e sustentável, e celebrar as contribuições mútuas que enriquecem nossa sociedade. Desejo a todos um evento produtivo e inspirador que as discussões que hoje imprevimentem o caminho para novas parcerias e sucessos compartilhados. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Frederico Lima, que a gente cariosamente chama de Fred e é conhecido como Fred. Convido agora para fazer uso da palavra o cônsul-geral da República de Angola, o senhor Matheus de Sá Miranda. Pode puxar o microfone mais para frente, é móvel. Muito obrigado. Senhora Tia Ju, deputada estadual, segunda vice-presidente da mesa diretora da Alerja, senhor Federico Lima, subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho, senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É com satisfação que me junto a todos vocês, aqui hoje, e participar deste fórum denominado as contribuições do continente africano para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Mas permitam-me que eu extrapolo falando das contribuições do continente africano para a economia do Brasil, onde se inseram, como é óbvio, o Estado do Rio de Janeiro. A contribuição do continente africano na construção da sociedade brasileira é incontornável, é inegável. E não se restringe aos aspectos culturais, como a dança, a música, a capoeira, a culinária, a religiosidade e a língua. alcança, sobretudo, o desenvolvimento do setor econômico e social. Os africanos escravizados trabalharam duramente na produção da cana-de-açúcar, que depois foi substituído pelas plantações do café entre o século XVIII e XIX. A força de trabalho africana escravizada foi também usada para a extração do ouro e diamantes, assim como na edificação de grandes palácios, pontes, etc., que constituem hoje valioso patrimônio cultural brasileiro. A África é um continente de muitas oportunidades. Com a sua emancipação, o Brasil estabeleceu relações de cooperação e comerciais com vários países africanos, sobretudo, petrolíferos, como a Nigéria, o Gabão, a Argélia, a Líbia, o Congo-Brazzaville e a Angola. Para além da África do Sul, que se destaca pela sua posição geográfica e do seu nível de desenvolvimento. em 2013, o volume de negócios entre o Brasil e o continente africano atingiu a cifra de 28,5 milhões de dólares, dos quais 11 mil,8 bilhões correspondem às exportações brasileiras, enquanto 17,4 correspondem às exportações dos países africanos. porém, em 2017, a cifra das transações comerciais caiu para pouco mais de 14,9 milhões, tendo a cana-de-açúcar o principal produto exportado para os países africanos, seguido do açúcar refinado, carne bovina e frango. No entanto, registramos, na última década, o Brasil, em termos de presença comercial, um certo recuo. O fluxo de comércio, que em 2007 representava mais de 7%, hoje passou para a metade. É preciso aproveitar as oportunidades que os países africanos oferecem para outros países economicamente mais fortes não tomem o lugar que deve ser ocupado pelo Brasil. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola e, a partir dessa data, iniciaram as relações comerciais que até hoje se mantêm consistentes. Angola é um país com cerca de 40 milhões de habitantes, cujas afinidades culturais e familiaridades com o Brasil são estimuladas por condições de semelhanças em termos de solo e clima. É necessário garantir a segurança alimentar e o bem-estar das populações. As transações comerciais operadas no período 2021-2022, as exportações brasileiras para Angola alcançaram o valor de 640.3 milhões de dólares em produtos que incluem carne de vaca, frango e miudezas, açúcar e produtos de confeitaria e veículos rodoviários enquanto Angola exportou para o Brasil petróleo e gasto natural. O panorama atual mundial apresenta desafios comuns aos dois países, nomeadamente as dificuldades pós-pandemia, com a retração das atividades econômicas, inflação e conflitos bélicos na Ucrânia e na Palestina, que impactam nos sistemas alimentares e de energia, a preocupação com as mudanças climáticas são razões de per si e suficientes para aprofundar as relações de cooperação econômica e comerciais entre os dois países. Angola oferece grandes oportunidades de negócios, possui muitos recursos minerais e aqui é mais fácil perguntar o que é que Angola não tem. Para além dos recursos hídricos e minerais, portanto, do ponto de vista dos recursos minerais são abundantes, por isso é que eu digo mais vale perguntar o que é que Angola não tem em termos de recursos minerais do que perguntar o que é que tem. Terras arábeas precisamos do Brasil e dos brasileiros para esforços da nossa diversificação para esforço da diversificação da nossa economia. O Brasil enfrentou desafios semelhantes hoje tem vasto conhecimento tecnológico e políticas públicas que podem ser partilhadas com Angola. Em Angola vivem cerca de 30 mil brasileiros e é a maior comunidade brasileira em África. Em Angola estão instaladas grandes empresas de engenharia e construção mas também existem médias e pequenas empresas. queremos queremos mais em vários setores da economia como no agronegócio no turismo nas infraestruturas. Por esta razão convido os empresários aqui presentes e os que não poderão castar a aproveitar o ambiente melhorado para realizar negócios em Angola. Já que tenho a fala aproveito o enségio para informar que de 23 a 28 do próximo mês de julho será realizado a 39 edição da Feira Internacional de Luanda Filda um espaço que oferece boas oportunidades de negócio aos empresários brasileiros que nela queiram participar e se sintam necessariamente convidados para este grande evento que é a Filda de Luanda. Muito obrigado. Muito obrigado senhor cônsul passo agora a palavra e convido para fazer uso o senhor Sebastião Médici que é subsecretário executivo de desenvolvimento econômico indústria comércio e serviços. Bom dia a todos aqui autoridades já nominadas tia Ju bom dia autoridades nominadas aqui tia Ju Fred a Priscila aqui o nosso cônsul que falou muito bem eu trago aqui a palavra do nosso governador Cláudio Castro que teve uma agenda já pré-estabelecida que eu não pôde desmarcar da nossa secretária que o acompanhou Fernanda Curdi deixar também já de pronto abertas as portas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que funciona lá no Palácio Guanabara antiga residência da nossa Princesa Isabel Redentora e trazer aqui uma análise mais do ponto de vista da relação econômica e comercial entre o Rio de Janeiro o Estado de Janeiro e o continente africano notadamente Angola sem deslembrar por óbvio as raízes que nos unem nós somos todos brasileiros somos pouco sul-africanos e angolanos eu estudei na faculdade com vários colegas que faziam intercâmbio e muito da identidade nacional brasileira e principalmente do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro tem ligações e deve como o consul destacou muito ao continente sul-africano e notadamente a Angola desde o meio do século XVIII quando os governadores gerais do Brasil e Angola eram amigos tinha uma relação pessoal que era comum na época das mercês o Rio de Janeiro e Angola estreitaram suas relações sob o reinado de Dom João V ainda e isso veio se desenvolvendo quando o Brasil se torna a capital do império com a saída da família imperial das guerras napoleônicas e isso trouxe para a gente uma proximidade ainda maior a importância que é dada ao Brasil e em virtude do trabalho de Angola da cultura da África do Sul e de Angola só para ter como exemplo do ponto de vista eu estou fazendo aqui uma transversalmente a nossa análise econômica e financeira sem deslembrar todo o aspecto cultural mas o aspecto cultural ele tem também reflexos importantíssimos do ponto de vista econômico e financeiro só para dar um exemplo eu vim agora de manhã uma hora em Petrópolis ouvindo a Band News falando lá do samba que é a cara do Brasil que é o sinônimo de Brasil e ele vem do samba de Angola aqui da pedra do sal onde tem um monumento reconhecido pelo Unesco o cais de Valongo onde era uma comunidade de angolanos e isso do ponto de vista econômico só este ano do carnaval no Brasil que decorre da cultura notadamente do continente sul-africano e notadamente especialmente angolana esse ano nós tivemos um faturamento de 8 bilhões de reais no carnaval só o estado do Rio de Janeiro faturou 5 bilhões de reais no carnaval deste ano que é uma herança que nós temos e uma dívida que nós temos com o continente sul-africano especialmente com Angola eu estou falando de 1 bilhão de dólares em empregos que movimentam a economia e sobretudo Tia Ju expondo positivamente a imagem do nosso país como um país que tem uma alegria uma alegria que vem portada de Angola não só isso nós temos aqui um estado que é o décimo maior se o estado do Rio de Janeiro fosse um país nós seríamos o décimo maior produtor de petróleo do mundo e nós temos uma expertise com a nossa companhia que é Petrobras famosa e que foi ainda é uma empresa de economia mista é uma entidade que pertence ao governo federal a sua gestão o seu controle acionário e que guarda uma relação muito próxima com Angola e tem todo o potencial de experiência nós fomos o primeiro país a explorar águas profundas pré-sal tanto em terra quanto em mar especificamente que nos levou realmente a essa posição do estado do Rio de Janeiro se fosse um país ser o décimo maior produtor de petróleo um país que na época de Monteiro Lobato e Getúlio Vargas dizia que não tinha petróleo então hoje somos realmente reconhecidamente de fato assim já consagrado uma potência de petróleo e por que a importância disso em relação a Angola que a Angola tem grandes reservas e a Petrobras não tem deixado de fazer acordos com a Angola para que essa tecnologia porque hoje a Angola produz o petróleo e exporta para o Brasil e até o refino é feito aqui é importante que a Angola passe a dominar também outras tecnologias e que a gente possa estender a mão aos nossos irmãos angolanos e do continente sul-africano até por uma questão que eles estão lá no Brasil nosso DNA é sul-africano nossa população é angolana até nosso idioma é igual a gente entende bem então a gente tem essa dívida e essa sinergia do ponto de vista de minérios a gente tem por exemplo hoje o maior destinatário de recursos brasileiros no continente sul-americano é Angola o segundo maior é a África do Sul o estado do Rio de Janeiro é o quinto maior fornecedor para Angola nós temos várias empreiteiras aqui do estado do Rio de Janeiro que estão sediadas meu tempo já acabou estão sediadas em Angola Rio de Janeiro que estão em Angola com produções habitacionais aeroportos infraestrutura a tecnologia para obras públicas com qualidade a serviço de Angola muitas vezes até com recursos do banco que nós temos desenvolvimento econômico social BNDES para essas linhas de crédito e o estado do Rio de Janeiro 80% das nossas exportações para Angola são de veículos e caminhões utilitários ou seja o setor de automóveis nós produzimos nós temos um polo tecnológico automobilístico bastante interessante aqui inclusive de caminhões da Volkswagen que é a única planta do mundo com caminhões elétricos já então nós temos aqui todo um acervo de tecnologia e todo o interesse em manter essa irmandade com Angola então deixo aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição tanto dos representantes do continente sul-americano especialmente de Angola do nosso consul dos empresários e deixo também o convite da Secretária para quem quiser agendar alguma coisa alguma deixei aqui o telefone com o cartão aqui com a Secretária a Tia Ju também tem no gabinete quem quiser ter alguma agenda com a Secretária no estado do Rio de Janeiro está de portas abertas para recebê-los lá com o tapete vermelho tá bom? foi um prazer estar aqui participando de sucesso para o evento muito obrigada Sebastião passo agora a palavra a presidente do Conselho Pan-Africano do Brasil a senhora Priscila Cadete bom dia a todos muito feliz com grande honra e satisfação que retornamos a essa casa que mais uma vez se destaca como local principal para acolher e sediar um fórum dessa importância que é sobre essa relevância das contribuições do continente africano no estado do Rio de Janeiro e também para falarmos a respeito da mais importante feira a Feira Internacional de Luanda que está na sua 39ª edição com imenso prazer que saúdo a excelentíssima deputada Tia Ju uma figura inspiradora para todas nós que mais uma vez disponibiliza a sua liderança para estar uma atividade tão importante quanto essa cumprimento também o consul Sebastião Frederico Arcanjo e todos os distintos colegas que ainda não puderam chegar bom vou falar aqui um pouco sobre o Conselho Pan-Africano que eu acho que é importante que é uma instituição estabelecida em 2012 com sede em Ruanda e que possui uma cadeira consultiva dentro da União Africana o Conselho Pan-Africano possui escritórios em Gana África do Sul Caribe Estados Unidos Colômbia e Brasil e nos formalizamos oficialmente ano passado em São Paulo e aproveito a oportunidade para dizer com grande entusiasmo que estamos empenhados em abrir o escritório no Rio de Janeiro até o final deste ano reconhecendo a importância estratégica do Estado para os negócios e sua capacidade de influenciar e ser uma caixa de ressonância para todo o Brasil o Conselho Pan-Africano ele é uma organização global que se destaca justamente com o avanço para trabalhar o avanço e a união entre África e sua diáspora por meio da cooperação internacional nas esferas políticas econômicas e social sua missão é capacitar lideranças em diversas áreas para promover melhorias na sociedade aproveito também aqui para anunciar que um dos objetivos para este ano é a abertura do escritório do Conselho Pan-Africano em Angola por se tratar de um país parceiro estratégico para o Brasil oferecendo oportunidades de negócio nas áreas como já aqui foi citado de agricultura transição energética infraestrutura mineração saúde educação desenvolvimento humano cultura e por aí vai destaco também aqui aliança entre o Conselho entre a recém fundada Câmara de Comércio Indústria Turismo Ciência Tecnologia e Cultura Brasil-Angola que tem aqui como presidente nosso excelentíssimo Knight Jr que tem como objetivo operar em diferentes escalas para promover network e articulações comerciais entre o Rio de Janeiro Brasil Angola e África por fim convido a todos os presentes a conhecerem mais sobre a FILDA que como o consul aqui mesmo citou vai ocorrer do dia 23 ao 28 de julho em Luanda e que será uma oportunidade única para expandir e avançar o novo patamar de comércio entre os nossos países acreditamos que juntos podemos atirir um crescimento mútuo e ampliar nossas oportunidades de negócio mais uma vez obrigado e bom dia a todos obrigada querida Priscila passo agora a palavra ao presidente da Conspan consultoria pan-africana internacional o senhor Arcanjo Carlos Pimenta bom dia a todos bom dia bom gente eu primeiramente eu quero cumprimentar as mulheres que eu acho que eu estou muito satisfeito com a quantidade de mulheres aqui presente então me sinto também representado com vocês aqui a Conspan minha empresa que eu tenho a outra minha empresa que eu sou o senhor dela também ela é dirigida por mulheres então assim eu sou o único homem na direção da outra empresa que eu tenho e aqui eu fico muito satisfeito e quero cumprimentar a mesa aqui com a nossa minha grande deputada amiga Tia Ju que sempre me recebeu no seu gabinete com braços abertos né Tia Ju obrigada dizer que a sua empresa é muito sábia é isso aí então gente eu acho que o importante eu quero cumprimentar também aqui o restante da mesa eu vou me referendar ao consul de Angola porque ele se hoje nós estamos aqui somos representantes da Filda tudo começou com o incentivo e o trabalho do seu consul Matheus aqui no Rio e em toda a sua região que ele atua que é Minas Espírito Santo então eu quero cumprimentar a mesa referendando a ele bom gente a Conspan é uma empresa que ela hoje é representante da Filda no Brasil a Filda é uma feira que existe há 39 anos que leva empresários que queiram exportar que queiram investir em Angola então hoje a Conspan é uma empresa que representa ela no Brasil e na América Latina eu digo a vocês que a oportunidade que hoje nós teremos aqui para saber o que é essa feira para que vocês empresários possam estar nessa feira para conversar com Angola para conhecer o mercado de Angola é muito importante porque hoje conversando com o sindicato descalçadista eles falaram comigo da seguinte forma a África é a bola da vez então a gente tem que ter esse olhar vocês que são empresários que tem que ter esse olhar para que aonde que hoje a água corre para o mar hoje a África então o seu conso acabou de falar uma população de 140 mil pessoas 40 milhões de pessoas então assim é um mercado que consome muito então e necessita de tudo e também nós necessitamos e lá tem uma mão de obra já pesquisada uma mão de obra que para a gente que é empresário com abundância e com preço relativamente que encaixa no nosso produto para que a gente possa trabalhar então o que eu quero falar com vocês vocês terão oportunidade de falar comigo aqueles empresários que querem ir para a feira tem aí o site eu vou passar já tem o folder que vocês devem ter pegado lá na entrada e para a gente vai ter uma oportunidade após aqui de ter uma conversa com aqueles que querem ir para a feira no mais eu quero agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho da Conspan e que eu estou ao inteiro dispor de todos vocês um bom dia para todos muito obrigado Arcanjo obrigado pelas palavras carinhosas a gente foi eleita pelo povo para receber o povo isso também inclui os empresários isso inclui toda a população então é o nosso papel a gente faz é mais do que a nossa obrigação mas você já virou um amigo então o gabinete está aberto sempre para você consulto se o senhor Mauro Varejão já chegou não chegou não chegou só um minuto convido para fazer uso da palavra de forma virtual o presidente do conselho administrativo da feira internacional de Luanda o senhor Bruno Ricardo Albernais que fará uma apresentação sobre o evento que será realizado dia 23 e 28 de julho o senhor dispõe de 30 minutos muito bom dia para o Rio de Janeiro para o Brasil nós em Angola já é boa tarde portanto cumprimento a excelentíssima senhora deputada Tia Ju excelentíssimos senhores membros do governo do estado do Rio de Janeiro excelentíssimos empresários presidentes das associações e por último e não menos importante o nosso muito digno consul geral da República de Angola nosso muito digno representante no Brasil e no estado do Rio de Janeiro boa tarde a todos de Angola com grande honra que em nome da Filda da Feira Internacional de Luanda me dirijo a todos vocês agradecer por esta iniciativa e por nos ajudarem a veicular de forma muito importante ao nosso povo irmão brasileiro aos nossos parceiros e que possamos transformar estas relações de grande fraternidade e de grande amizade também profícuas na realização de negócios e criando aqui uma plataforma de interesse mútuo de realização de negócios que atendam aquelas que são as nossas necessidades Angola hoje com uma nova política do nosso executivo do governo da República de Angola cada vez mais está aberto ao mundo cada vez mais está a despertar os interesses do mundo para que os mesmos para que os diversos empresários aceitem investir no nosso país e percebam as vantagens que têm em investir no nosso país como disse bem o nosso consul geral é mais fácil dizer o que nós não temos do que aquilo que nós temos para oferecer não sei se é pela geografia de estarmos aqui muito próximos apenas com o Oceano Atlântico a dividir-nos com o Brasil que também de igual forma podemos partilhar do mesmo dom natural ou seja de igual forma como o Brasil é mais fácil nós dizermos o que é que é mais o que é que não temos do que aquilo que temos mas precisamos de parceiros de irmãos de pessoas que encarem Angola com uma perspectiva muito séria de investir no nosso país e de fazer com que cada vez mais eventos como a Filda como uma plataforma como a Filda possa aproximar os nossos dois países e essa aproximação é importante que o Brasil esteja na linha da frente o Brasil comande esse comboio ou seja que participe de forma muito ativa nesta nova dinâmica que o nosso executivo está a empreender para o nosso país da mesma forma que quando foi decretada a nossa independência e o Brasil foi dos primeiros países a dizer que aceitava esta independência e a dar os parabéns a Angola também queremos que nesta neste novo caminho que Angola está a fazer o Brasil também se afirma como sendo dos países que está ao lado da Angola e que ativamente participa neste grande desafio que é a diversificação da economia o Brasil tem bons exemplos o Brasil é hoje se assim poderamos chamar o grande supermercado do mundo ou seja o grande exportador das principais commodities alimentares deste mundo e foi com certeza com a sua estratégia e com a sua perseverança que conseguiu chegar aqui e é desta forma também que nós queremos esta colaboração e este apoio para que também possamos de alguma forma fazer chegar não só os nossos produtos a todas as paragens do mundo mas também procurarmos cada vez mais a nossa autossuficiência alimentar indo direto embora eu tenha aqui um tempo largo mas e agradeço esta diferença que me foi dada eu queria ir direto aqui a a nossa apresentação da Filda e vou começar aqui por apresentar esta primeira página que é uma apresentação ou seja a Filda é um evento que vai na sua 39ª edição é uma organização da Eventos Arena que é uma marca do Grupo Arena tem a promoção do Ministério do Ministério da Indústria e Comércio da República de Angola e é uma iniciativa do Governo de Angola este ano optamos por esta máscara que é uma máscara que representa o povo txocue o povo txocue é um povo originário da região leste de Angola com muitas tradições e com referências muito fortes naquilo que é a sua determinação no seu território das alternativas que foi sempre encontrando para qualquer tipo da diversidade e para a grande capacidade que tem então decidimos não só homenagear este povo mas também criá-lo como referência para este grande desafio que Angola tem que é a diversificação da sua economia a autossuficiência alimentar e cada vez mais com este investimento tornar e melhorar as condições sociais dos nossos concidadãos e do nosso país temos aqui na página 3 um resumo daquela que foi a edição anterior a edição anterior foi uma edição onde o lema foi a nova fronteira da economia digital tivemos 10 países representados Portugal Itália Alemanha Estados Unidos da América Japão Turquia Indonésia Brasil Namíbia República Checa e Sérvia e tivemos também de forma muito ativa uma grande participação das principais associações do nosso país e das principais câmaras de comércio no nosso país a Filda teve aproximadamente 1.300 expositores 75 mil visitantes e repetindo estes 10 mil estes 10 países representados a Filda assume-se como a maior bolsa de negócios de Angola e a maior plataforma de relações comerciais dos empresários angolanos e ao longo destes anos tem-se afirmado como sendo a porta de entrada de investimento internacional no nosso país eu peço desculpa acho que a minha apresentação não está a ser partilhada mas eu não está aparecendo aqui para a gente não e já está não ainda não agora sim agora sim ah ok muito bem muito bem eu não sei se agora muito bem não sei se conseguem ver então agora sim esta página que é a página 4 sim a edição o lema eu estava aqui a falar voltando aqui para trás um bocadinho era a edição anterior portanto esta máscara que eu expliquei que é uma imagem que representa aquilo que é o povo tchocoe e normalmente quem usa a máscara é o líder e nós achamos que a Filda assume a liderança da relação empresarial e assume a plataforma de aproximação dos empresários voltando então aqui aos números da edição passada não sei se me estão a ouvir sim muito bem voltando aqui aos números da edição passada confirmamos então que tivemos na edição anterior em 23 a 38ª edição 1.300 expositores 75 mil visitantes e 10 países representados mas em que ano 22 vamos fazendo aqui o enquadramento agora e este enquadramento é é um pequeno resumo daquilo que é a importância da Angola e daquilo que é aquilo que temos para oferecer ou seja Angola como uma nação rica em recursos naturais e diversidade e diversidade cultural enfrenta o desafio de diversificar a sua economia e a Filda serve como uma plataforma estratégica para abordar esse desafio promovendo a utilização dos valores nacionais cultura e recursos para a diversificação e crescimento económico ao enfatizar os valores da cultura e recursos nacionais a feira reconhece a importância de preservar e promover a identidade única de Angola enquanto busca diversificar a sua economia ao aproveitar os recursos naturais de maneira responsável e inovadora Angola pode não só impulsionar setores tradicionais como a agricultura como a agricultura como a agricultura e mineração mas também explorar novas 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 indústrias e atrair investimentos estrangeiros além disso ao colocar os valores nacionais no centro do desenvolvimento económico a feira destaca a importância da ética da inclusão social e da sustentabilidade esses princípios não apenas impulsionam o crescimento económico mas também promovem um ambiente empresarial saudável e equitativo em suma de 23 a 28 de julho no Engie Arena Angola Business Center que se situa na Zona Económica Especial em Luanda sob o lema Segurança Alimentar e Parceria Internacional o binómio da diversificação económica a Filda 2024 serve como uma plataforma crucial para promover a diversificação e o desenvolvimento económico de Angola enquanto preserva a sua rica herança cultural Filda 2024 39ª edição esta edição é uma iniciativa do Ministério do Governo de Angola do Ministério da Indústria e Comércio é uma organização da Eventos Arena e vai-se realizar de 23 a 28 de julho como disse na Zona Económica Especial Luanda Bengo no Engie Arena Angola Business Center nós temos aqui uma breve explicação uma breve explicação do conceito da imagem do povo Txocue para a 39ª edição escolhemos homenagear o povo Txocue de forma a inspirarmos os nossos participantes expositores e visitantes com a força deste povo de guerreiros que resgatemos a nossa identidade através da cultura da tradição e da história que mostra o Txocue como um povo batalhador que sempre lutou pela sua autonomia pela sua independência coragem e bravura valores estes que impulsionam ainda mais a nossa aposta na diversificação da economia através de uma pesquisa realizada sobre o povo Txocue criamos uma perspectiva pela sua tradição artística particularmente pelas suas esculturas e máscaras o trabalho realizado vai ao encontro da forma máscara masculina e feminina e através dos seus traços e expressões criamos uma marca com a assinatura para a Filda 2024 Força Txocue São objetivos da realização da feira Filda 2024 ampliar as possibilidades de negócios diversificar a economia atração de investimentos nacionais e internacionais prospeção de novos clientes consolidação das marcas estimular o empreendedorismo nacional e fortalecer o desenvolvimento económico e comercial e industrial Temos este ano como patrocinadores desta 39ª edição como patrocinadora Huawei uma marca bastante conhecida internacionalmente no setor tecnológico e nas telecomunicações uma empresa angolana que é Tish é uma empresa também de software tecnológico e de gestão de informática de produtos relacionados com informática quer sejam softwares ou hardware patrocinador também a Unitel que é uma marca de telecomunicações em Angola a Salam que é uma seguradora internacional e é uma das maiores seguradoras africanas a operar no nosso continente em Angola e também a nossa empresa nacional que é a Sonangol é uma empresa ligada portanto do setor do oil and gas são estes os patrocinadores patrocinadores platina e ouro desta edição 39 de forma muito resumida não querendo tomar o vosso tempo e colocando-me desde já à vossa inteira disposição para qualquer questão que entendam que eu possa responder coloco-me à vossa disposição muito obrigado queria também desde já e em nome da Filda endereçar aqui um convite excelência excelentíssima senhora deputada Tia Ju enquanto segunda vice-presidente da mesa da diretora da Alers a visitar a Filda de forma oficial e a estar aqui em Luanda nestes dias de 23 a 28 de julho que seria uma grande honra para nós poder receber-lhe aqui em Luanda e em Angola para poder partilhar consigo e aprender também aquelas que são as suas experiências e poder enriquecer aquele que é de alguma forma o nosso país e os nossos empresários bem como também partilhar aquilo que temos de melhor para oferecer muito obrigado a todos e continuação de um bom evento muito obrigado senhor Bruno Ricardo pela apresentação por expor a grandeza dessa feira e obrigado também ao convite de estarmos pelo convite de estarmos aí o representante do governo do estado também está aqui através da secretaria e a gente estende aí também esse convite recebido à secretaria de estado muito obrigada e estamos felizes pelo convite muito obrigado muito obrigado é uma grande honra muito obrigado dando continuidade aqui gostaria de convidar ainda para finalizar esse painel o presidente da RBC Tour Turismo o senhor Robson Cruz bom dia a todos eu gostaria de agradecer a oportunidade que a RBC está tendo de estar aqui participando dessa reunião e podendo oferecer aqui um produto para que vocês empresários possam participar da Filda lá em Luanda se eles colocaram ali bom vou falar um pouco da RBC a RBC ela tem 26 anos de mercado e antes de abrir aqui os nossos diretores eles já convivem e vivem em Angola há muito tempo foi até antes do tempo da guerra então a gente tem uma boa experiência e vendo a necessidade disso nós abrimos também uma uma base nossa lá em Luanda aonde que aqui dá todo apoio lá para eles e eles dão apoio aqui para a gente pode passar por favor pode passar eu já falei um pouco da gente como eu falei nós temos uma base aqui no Brasil que é a nossa matriz e lá em Angola estamos presentes como RBC há 16 anos então a gente tem uma boa experiência do mercado lá de Angola não preciso falar da Filda que o presidente da Filda já falou bastante a gente considera uma feira muito importante eu acho que não foi uma das maiores feiras de negócio lá da África aonde que vários empresários tem oportunidade de investir e fazer bons negócios temos clientes até que estão lá e fazem muitos negócios há muitos anos nós montamos um pacote básico para quem queira participar aonde que a gente coloca um pacote de 22 a 26 porque o voo que a gente está oferecendo é o voo da TAG é a companhia angolana que faz o voo direto do Brasil para Angola e como ele chega muito em cima desculpa muito cedo seis e meia da manhã nós colocamos o pacote começando a partir do dia 22 que quando os passageiros chegam tem oportunidade de sair para o hotel para tomar um banho para descansar um pouco para poder em seguida seguir para a Filda nós incluímos também todas as partes de translado, chegada e saída translado também para poder ir a Filda e a gente colocou o hotel I.U. que fica em Talatona uma zona de Angola muito boa e colocamos um jantar com fraternização para no final do evento todo mundo que for com a gente poder confraternizar todo mundo junto e o seguro viagem que o seguro viagem a gente acha muito importante ter um seguro viagem porque qualquer coisa que vocês tiverem lá é um custo alto e o seguro está há bastante tempo lá em Luanda e tem como atender a todo mundo essa aí é uma foto do hotel que a gente está oferecendo que fica em Talatona e essa é a TAG a companhia aérea de Angola a gente falou um pouco também do translado quando vocês chegarem em Angola vai ter uma pessoa lá esperando no aeroporto para fazer o transfer de vocês para o hotel e depois para a Filda desculpa que aqui não tem mas o nosso pacote ele está oferecendo o valor a partir do aéreo fazendo São Paulo Luanda São Paulo a partir de 1.120 dólares e a parte terrestre em torno de 580 dólares quem precisar ou quiser nos consultar eu estaria aqui ainda mas a gente vai colocar eu já passei para o doutor Naite o nosso pacote que aí ele pode me passar que eu passo para vocês tá bom? eu agradeço aí eu só quis apresentar um pouco e apresentar o pacote que a gente está aí oferecendo para poder todo mundo ir lá e participar dessa grande feira muito obrigado muito obrigada aí pela explanação é passa a palavra agora a senhora Ana Cristina Carvalho é que é conselheira de varejo da Associação Comercial do Rio de Janeiro prazer revê-la prazer todo meu tia Ju bom queria primeiro cumprimentar a excelência senhor consul Matheus Samiranda a nossa amada presidente tia Ju querida por todos presidente do do fórum permanente o secretário todas as autoridades aqui à mesa todos os presentes empresários autoridades na bancada enfim eu sou eu participo do conselho de varejo da Associação Comercial sou vice-presidente do Conselho de Agronegócio da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e desde a semana passada passei a ser presidente do Conselho de Turismo da Associação da Federação das Câmaras de Comércio Exterior a Federação ela congrega ela é o receptivo das Câmaras de Comércio de todos os países no Brasil a gente tem a Apex que é a ação de promoção de comércio exterior promove a exportação e a Federação é um órgão da FEComércio é um órgão federal é o receptivo das Câmaras de Comércio é um extremo prazer estar participando desse fórum aqui dentro da casa muito bem organizado também e eu vim dar um testemunho rápido não tenho muito tempo sobre as relações eu faço muitas viagens minha empresa eu tenho uma empresa de comércio exterior há 25 anos a gente já vem de Angola há 12 anos já é para o 13º ano nós comercializamos alguns itens com Angola e eu vejo aqui já vou não vou ser repetitiva mas palavras excelentes do senhor Consul vossa excelência sobre a relação Brasil-Angola que é antiga o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e daí nasceu um carinho muito grande entre os países e eu vejo além da língua portuguesa ser um facilitador para os negócios com a África porque são alguns países africanos que falam língua portuguesa Angola em especial a gente tem um carinho muito grande são muitos estudantes secretários que vieram aqui para o Brasil também quando eu fiz arquitetura na UFRJ tinham estudantes angolanos então assim nossa relação com Angola ela é antiga e ela é próspera bom a minha experiência com a Filda já fiz cinco vezes a Filda é uma feira extremamente interessante é uma feira multissetorial que significa que ela fala sobre alimentos ela fala sobre bebidas ela fala sobre infraestrutura ela fala sobre medicamentos ela fala sobre mobiliário enfim é uma feira multissetorial a África tem muitas feiras multissetoriais isso eu acho extremamente positivo o Oriente também os países asiáticos também tem muitas feiras multissetoriais então acaba que você pode congrega mais empresários e abrange mais negócios eu acho que o estado do Rio de Janeiro tem muitos empresários preparados para estarem comercializando com Angola a língua é um facilidador e eu acho a gente tem aqui o apoio do consulado e eu queria que disponibilizar também o apoio da Federação das Câmaras de Comércio nós sabemos como fazer importação exportação nós sabemos as regras aplicáveis assim fora nossa empresa por exemplo agora está fazendo boi vivo fizemos o primeiro carregamento de boi vivo para Angola Angola já importa genética animal já importa boi vivo já importa tecnologia de agronegócios então assim há milhões de coisas nós sabemos o caminho são várias certificações não é muito não é uma coisa simples de se fazer mas é factível e assim eu acho que vale o investimento e vale a elucitação o importante da feira também que eu queria deixar aqui é o pós-feira às vezes se faz na feira sem estande mas nós temos lá na feira rodadas de negócios então quem não quiser comprar um estande vale também aí da feira ou que se não pode ir à feira nesse momento vale o contato com uma estrutura seja aqui através do fórum seja através da Federação das Câmaras de Comércio que é um órgão do governo afiliado com a Federação Nacional do Comércio ou seja é um órgão sem fins lucrativos vocês podem pedir nós vamos estar lá então para quem não pode a feira também pode entrar em contato conosco a gente vai levar os produtos as demandas a gente manda tudo que é necessário para exportação eu quero exportar a bananada muito bem nós vamos te dar uma listagem do que você precisa se preparar para exportar a bananada para lá que às vezes a gente fala assim vamos numa feira tem negócio e o empresário fica assim um pouco perdido mas como eu vou fazer como é que é isso na prática são bilhões de negócios mas como é que eu ponho isso dentro da prática da minha empresa e assim a função desses órgãos do governo aqui em parceria com o governo do estado é explicar e facilitar o empresário a realizar esses sonhos a realizar concretizar essa venda e depois fazer o pós-venda que também é muito importante pós-venda como eu vou enviar a mercadoria como eu vou receber então isso tudo toda essa estrutura a gente tem uma piada eu quero me colocar à disposição de vocês quero novamente agradecer aqui a Tia Ju por estar nos recebendo aqui com tanto carinho ao fórum também por estar nos recebendo com tanto carinho enfim e é isso então desejo a todos uma ótima viagem eu vou a Angola então o que precisarem de mim e o que precisarem aqui do fórum tenho certeza que a gente está aqui para apoiar e apoiar a Angola aqui na pessoa do seu senhor Conso que é um grande apaixonado pelo seu país e apoiador das atividades econômicas obrigada mais uma vez quero saudar a presença do senhor João Carlos Martins vice-presidente cultural e artístico do Renascença Clube Ana Paula da Conceição Vasconcelos diretora da Associação de Advocacia Preta Carioca Lia Vieira presidente achante viagens Bruna Amaral diretora do Instituto Tote Diversidade Rosemary Cristiani Oliveira da Silva presidente da Ginga Tropical Produções e Eventos Silvia Remossonet secretária de junta executiva do governo da Prefeitura Municipal de Paraty agora passa a palavra a deputada de estadual Tia Ju para as considerações finais Bom mais uma vez agradecer a presença de todos agradecer a credibilidade que o nosso querido consul que todos envolvidos nesse nesse fórum depositou ao nosso fórum permanente desenvolvimento econômico estratégico aqui do estado do Rio de Janeiro que hoje estou à frente junto com o nosso subdiretor geral que é o Frederico e o nosso fórum já tem 20 anos completou 20 anos completa 21 anos este ano aí de atuação de integração trazendo a sociedade civil para dentro dessa casa com as pautas prioritárias do desenvolvimento econômico nós que somos muito entusiasta do desenvolvimento social entendemos que ser um desenvolvimento econômico não existe desenvolvimento social então são coisas que andam juntos comitantemente é preciso haver o desenvolvimento econômico a contrapartida social das empresas e aí junto vem o crescimento também o desenvolvimento social sem abrir mão do desenvolvimento sustentável também quero aqui me colocar à disposição como segunda vice-presidente dessa casa agradeceu ao meu presidente Rodrigo Bacelar que nos incubiu de estarmos à frente do fórum função essa que sempre coube é o presidente da Assembleia Legislativa estar à frente do fórum mas ele faz um trabalho diferenciado compartilhando o poder com os demais membros da mesa diretora o presidente Bacelar traz esse perfil ele divide esse poder ele compartilha o poder que está sobre o presidente para as suas eu posso dizer o vice-presidente é um homem mas da segunda vice-presidente até a quarta todas são mulheres e em breve a gente pode mudar isso também a vice-presidente ser mulher e o último ser o homem também a gente fica confortável com isso a gente quer muito os homens participando junto conosco mas eu costumo dizer que os homens já estão aí sempre estiveram quando a gente fala sobre puxar as mulheres mais para os espaços de poder trabalhar para que elas estejam no espaço de poder não se trata de disputa de gênero entre homens e mulheres se trata de equidade os homens já estão aí já alcançaram o seu espaço querido já alcançaram o seu espaço o que a gente quer é poder contribuir mais com a nossa competência com a nossa capacidade que vai para além de cuidar dos filhos e da casa que a gente também não abre mão eu gosto de ser mãe gosto de ser esposa gosto de ser dona de casa mas também gosto de ser deputada e estar nos espaços de poder e de decisão contribuindo para com aqueles que nos escolheram para responder e dar voz a eles então isso já está muito bem marcado na sociedade a competência que a mulher tem de ser multifunção a gente consegue ter essa capacidade de de estar em vários lugares e fazendo várias coisas isso já é típico da mulher então a gente agradece muito e eu não posso deixar aqui de agradecer ao meu presidente Rodrigo Bacelar que tem me incumbido de muitas responsabilidades isso trata também tem a ver com a credibilidade confiança e a certeza da competência que a gente tem para conduzir o que nos é dado então eu trago aqui o abraço fraterno do nosso presidente Rodrigo Bacelar e desta casa como um todo porque eu tenho respeito do conjunto do colegiado desses deputados e deputadas a gente vem aí desde 2015 trabalhando ombreados com outros deputados do colegiado e a gente tem tido esse respeito e a credibilidade também dos colegas isso são conquistas que não se trata mais de conquista da tia Ju não é mais sobre minha sobre nós se trata da conquista das mulheres se trata fazendo um recorte de gênero da conquista da mulher negra porque eu sou negra então isso também é muito valoroso para nós a gente se subdivide mas a gente faz as entregas com muita responsabilidade com muita competência e com muito valor e agradeço a toda a sociedade civil as empresas as indústrias que tem também confiado no nosso trabalho e aqui deixar o meu abraço a todos que aqui estiveram nessa manhã conosco e dizer que o nosso fórum está aberto para que vocês possam trazer os seus debates os seus anseios as suas necessidades para que aqui nessa casa a gente abra um espaço de discussão e quem sabe crie propostas de leis que venham a beneficiar os setores econômicos e desenvolvimento do nosso estado muito obrigada a todos dito essas palavras eu acho que não tem mais nada a tratar então eu declaro encerrado esse nosso encontro do fórum de desenvolvimento econômico do nosso estado para tratar dessa magnífica feira e deixar aqui o convite para que todos que estão aqui se puderem vá à feira participe e viva essa experiência nova é muito bom gente viver novas experiências é muito bom que Deus abençoe a todos e dê um ótimo dia e uma ótima semana de muito sucesso muita prosperidade declaro encerrada essa reunião do fórum permanente desenvolvimento econômico obrigada obrigada